Bom dia, bom dia rapaziada! Chega junto que o nosso Cililo Fida já está na área e o seu final de semana, o feriadão prolongado mais uma vez, começa agora com a gente. Preste atenção você de casa que está atrás da telinha, porque tem promoção no Cililo Fida de hoje, viu? Até o final do programa eu vou divulgar essa promoção que tem muito a ver com você aí, no sofá, assistindo o programa. Fica esperto, combinado? E a gente já parte agora de cara para o Rio de Janeiro, onde aconteceu o lançamento do CD da banda Imagina Samba e do cantor Ferrugem. A gente marcou presença na casa de shows Metropolitan, que você confere agora, porque no Fida é diferente, o Fida é mais gostoso. É isso aí rapaziada! da Cililo Fida aqui no Rio de Janeiro, na casa de shows Metropolitan, para acompanhar de perto o lançamento do CD do grupo Imagina Samba e do cantor Ferrugem. Vocês vão acompanhar com a gente, estamos aqui no backstage, na passagem de som. Estão preparados? Vem comigo, porque no Fida é diferente, no Fida é mais gostoso. Viu só que a gente tem palavra? Vocês pediram, vocês mandaram. Nós estamos aqui. Você é bravo. Lançamento do CD aí, do grupo Imagina Samba e também do Ferrugem. Passa no som, eu quero saber como é que está a expectativa, porque hoje é um dia importante. O coração está batendo a mais de mil por hora, porque apesar de ser, sei lá, até perder até as contas, o nosso oitavo CD, se não me engano, cada CD que a gente lança tem uma emoção diferente, porque é um desafio diferente. Ótimo. Assim, a gente tem uma experiência muito boa aqui no Metropolitan, vai ser a nossa terceira vez aqui na casa, e foi aqui que nós gravamos o nosso primeiro DVD, que deu super certo. Foi aqui que nós lançamos o nosso DVD também, que foi uma turnê super abençoada. Foi um DVD de 10 anos de carreira, não foi? De 10 anos. A gravação e no ano seguinte, 3 meses depois, o lançamento. Música encenação aí, né? Momento ator de vocês no palco. Pois é, né? Porque a gente acabou de gravar o nosso clipe agora, você não tem noção, com a Lua Blanco, né? Beijo, Lua. E a gente tá aprendendo um pouquinho a atuar, né? Aí tem uma parte do show que a gente vai fazer um numerozinho um pouco inusitado. Explorar o nosso lado ator também, né? Agora é bom a gente mostrar pra galera, a gente chega cedo e mostra essa parte dos ensaios dos bastidores, pra mostrar que não é tão fácil. A gente chegou, o pessoal tava levantando o cenário, olhando o cenário, chegou cedo. A gente vê que existe toda uma preparação. O ator, no caso, o cantor, não chega no palco e sobe e canta, não. Você conversando com o produtor, com o Cezinho ali, não, eu quero assim, bora mudar aqui um momento do show. Tem essa preocupação? Muita, né? Na verdade, as pessoas acham que um show de lançamento, um show tão importante como esse, a gente tá em casa, relaxando-se, concentrando pro show, nada disso, gente. A gente chegou aqui bem cedo, como você mesmo falou, né? A gente tá testando o cenário, luz, som, ensaiando o show, porque ainda é novo, é estreia dele hoje, a gente não tocou ele ainda na rua, né? E quando a gente acabar aqui, a gente vai lá pro camarim provar roupa. Então, assim, provavelmente a gente vai terminar as atividades aqui e já vai se arrumar pra ficar, pra receber os fãs e tirar foto com todo mundo antes de tocar. Música Meu amigo, meu parceiro, dia feliz, Ferruge também lançando seu mais novo CD, seu novo projeto, hoje é casa cheia aqui no Metropolitan, imagina a samba, já passou o som, você já passou o som também, tá tudo pronto, né? Tudo ok, daqui a pouquinho a festa começa, a expectativa é muito grande e eu tenho certeza que quem chegar aqui hoje vai curtir uma noite memorável. Bora falar um pouquinho desse projeto, o nome do CD, pra começar. Seja o que Deus quiser, tá ali o estampadão, a cruz pra simbolizar, né? Que bacana, gostei do símbolo, da simbologia, né? Essa marca eu vi nas camisas, do pessoal da produção, eu já ia perguntar, tem um significado especial isso pra você? Não. Prática é objetivo. É, não, é que o designer montou essa... Porque é bem criativo, né? Diferente. E apresentou pra gente, eu falei, ah, é isso aí, mano, tá bacana, não deixou a cruz de fora pra poder abençoar onde a gente for, por aí, Brasil afora e o restante era com ele, eu não entendo nada disso. E tem tudo a ver com o princípio de sua carreira, né? Com o início de sua carreira. Foi meio que com essa frase, seja o que Deus quiser. Na verdade, a minha carreira, eu acredito que até o fim dela, até o fim da minha vida, na minha vida pessoal, profissional, vai ser sempre assim, seja o que Deus quiser, eu só faço o que o pai pede, entendeu? Acho que se a gente começa a agir do jeito que a gente acha que tem que agir, as coisas começam a dar errado, a gente tropeça e não levanta mais, né? perspectiva pra um DVD. Estava conversando com o meu querido Alan, aqui, da sua produtora, da Golden, existe uma perspectiva, né, pra esse ano sair um DVD do Ferrugem. Não, vai sair, martelo batido, vai sair, eu não sei onde eu vou gravar, não sei que músicas que eu vou gravar, eu sei que eu vou gravar. Onde você vai gravar, você pode até ficar pesquisando e se preocupar, agora, o que você vai gravar, meu amigo, não tem preocupação nenhuma, porque o repertório, minha gente, tá aí. Ai, 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 amor, me leva contigo que eu vou, ai, ai, amor, me leva contigo que eu vou, ai, ai, amor. Tem uma coisa na sua carreira, na sua personalidade, Ferrugem, que é incrível, a gente bate um papo com vários outros artistas dos outros gêneros musicais, né? A Ivete já se declarou muito fã sua, né? E gente do sertanejo, gente do axé, do samba, né, do seu segmento, do próprio rock, do pop. As pessoas falam de você com muito carinho, né, com um grande profissional, com um cara que despontou realmente. É engraçado isso, porque geralmente cada um quer abraçar o seu gênero. E a gente vê artistas de outros gêneros falando muito bem de você. É, cara, eu acho que eles mostraram pra mim, e a gente tá conseguindo com isso mostrar pra todo mundo do mundo e do Brasil, que não tem esse lance de gênero. A gente pratica, exerce uma arte só, que é a música. E eu acho que a música, ela veio pra fazer isso, pra unir, pra agregar, pra trazer coisa boa pras pessoas e pra gente também. Pô, imagina eu acordar, igual aconteceu comigo a primeira vez. Acordei de manhã, minha mãe se tremendo toda, porque a Ivete tinha comentado num vídeo meu, dizendo que eu cantava muito. Aí, encontro a Ivete em outra situação, ela me abraça, me beija, me dá parabéns. Outra situação, eu vendo TV, a Ivete me elogia na TV. E não só isso, tem a galera do sertanejo. Hoje em dia, eu sou um cara que, eu pesquiso muito, né, e eu tenho escutado muito o rap. Os caras do rap têm me abraçado muito também. Sem contar a galera do samba, que é onde eu nasci, onde eu cresci, é o meu berço. E, independente de estilo musical, eu sempre vou carregar o samba com muito orgulho, mas frisando que eu sou músico. Independente de samba, eu sou músico. Se amanhã ou depois tiver que cantar outro estilo musical, eu vou com a maior dignidade do mundo. Dia 15 de julho, samba Salvador e o menino já confirmou presença, presença garantida, já tá lá na divulgação. Com certeza, vai ser mais uma festa maravilhosa, mais uma tarde e noite memorável e, mais uma vez, podendo estar junto com os grandes, né, cara? É. Poder estar nessa estágia aí. Pérex, vai ter belo, vai ter uma galera boa. Pegada de seleção brasileira, né? Vai ser. Nem que eu esteja ali de zagueiro, mas eu quero estar. Então, convida a galera aí pra dia 15 de julho comparecer. Dia 15 de julho, vamos lotar o samba Salvador. Eu vou estar lá, Tiaguinho vai estar lá. Tá na mente, vai estar lá? Imagina, samba vai estar lá? Belo vai estar lá? Tiaguinho vai estar lá? Vai estar só a responsa. Se você não estiver lá, vou te entender. Ô Salvador, vem com a gente. Samba Salvador, tamo junto. Vem. Minha gente, o que um banho e um figurino não fizer, nada mais faz. Outro aspecto, outra desenvoltura, outro artista. Eu preciso falar uma coisa, essa roupa aqui é só pra gente gravar, só pra te receber. Teremos outro figurino no palco. Outra roupa pro show, essa aqui é especialmente pra você. Agora, você é artista. Você é artista. Você é artista. Mas aqui, aqui é um acontecimento. Isso é estilo puro. Esse cabelo aí, era ele e o Michael Jackson anos e anos atrás. Agora só ele. Eu vou te dizer, você se inspirou em quem? Aí, ó aí, ó. Isso seria um quê? Algo tipo um oriçador. Isso. Pra oriçar fêmea. Ele me leva a bira. Você já está sabendo, dia 15 de julho, no Samba Salvador. Vai ter Imagina Samba com a turnê apaixonada. Vai ser coisa boa, minha gente. Apaixonado, gente. Quem não tiver apaixonado, vai se apaixonar nesse show. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro Marquinhos. Melhores, viu Marquinhos? Melhores dessa papeira, dessa cachumba aí. Fique 100% que em Salvador. Quero você lá, tomando conta do palco. Suel, toda rapaziada. Obrigado sempre pela atenção com a gente. Obrigado você, Leozinho. E é o seguinte, se liga no Pida, porque aqui a novidade emana, né? É diferente. Não esqueço, cara. Ele vai aprender agora. É diferente. No Pida é mais gostoso. Aê! Pai! Pai! O apartamento, as nossas mobilias, a gente formando a nossa família, dormindo juntinho, rolando na cama, aceita que a gente se ama. É só nós dois, nós dois, nós dois, e só nós dois, nós dois, É isso aí. Samba gostoso, pagode também, tudo junto e misturados, com Imagina Samba e Ferrugem. Quem quiser rever essa matéria, é só acessar nosso site, pida.com.br. Lembrando mais uma vez, que tanto Ferrugem, quanto Imagina Samba, são atrações confirmadas, o Samba Salvador, dia 15 de julho no Etch. Vai ser daquele jeito. Eu vou para um rápido intervalo, e daqui a pouquinho eu volto, com o Farrea, diretamente de Ribeira do Pombal, com ela, a danada. Olha só. Que bom, fiquei feliz, quando eu vi você aqui, eu disse, meu Deus, o pida está em todo canto. Tudo pronto, para o Tairone Exclusive. Duas horas e meia de Tairone, cantando seus maiores sucessos. É nesta sexta, Norma Zen Hall, garanta logo o seu ingresso. Salvador Arena Clube, três campos só site, de grama sintética, do estacionamento, do Etton Wild, escolinha de futebol, aluguel para o baba da galera, clube do futebol, e a sua festa, com conforto, segurança, estacionamento e infraestrutura, do maior e mais completo espaço de futebol da cidade. Dia 13 de maio, Salvador vai parar. Festa das patroas, pela primeira vez em Salvador, com as mulheres que hoje mandam no Brasil. O fenômeno da música na atualidade, Marília Mendonça, as irmãs mais apaixonadas do sertanejo, Maiara Imaraíza, e uma das vozes mais envolventes do Brasil, Paula Matos. Festa das patroas, ingressos à venda na Salvador, tickets do Shopping da Bahia.